E aí, bença, mais uma do menino do vem, diferenciou, hein, vai Vem comigo, vem, vem com ele, vem, essa vai, chama Eu não sei o que tu quer, mas o que tu quer eu quero Então deita a menina aí, deixa que eu passo o resto Deixa de frescurinha que parinho vai trabalhando Eu machucando, machucando, machu, machu, machucando Eu machucando, machu, machu, machucando Eu machucando, machu, 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 machu Mais uma dele, né? Alô, bate dois tronda Tamo junto de novo, vai Vem comigo, vem Vem com ela, vem essa Pode pintar, setecentos e quatro Alô, eu não sei o que tu quer Mas o que tu quer eu quero Então deita a menina e deixa que eu passo o resto Deixa de frescurinha que parinho Vai trabalhando, eu machucando, machucando Machu, machu, machucando Eu machucando, machu, machu, machucando Eu machucando, machu, machu, machucando Eu machucando, machucando, machucando Vai Vem de ré, vem Vem de ré, vem Balançando a bunda, mostra a disputa Mostra pra rival que ela não tem Vem de ré, vem Balançando a bunda, mostra a disputa Mostra pra rival que ela não tem Eu machucando, machucando Machu, machu, machucando Eu machucando, machu, machu, machucando Eu machucando, machu, machu, machucando Eu machucando, machucando E aí, batidão Aumenta o retorno um pouquinho aí, mano Só um pouquinho só, vai Foi muito, foi muito Vai, carai Agora vai, hein Chama Doze horas no motel E ela querendo mais Viciou, achou gostoso O pirulito do pai E descendo ela contrai Subindo ela contrai E quando ela contrai Vai no colo do pai Descendo ela contrai E quando ela contrai E quando ela contrai Vai no colo do pai E é só botada nela E é só botada nela E é só botada nela Vai, botada nas cadelas E é só botada nela E é só botada nela E é só botada nela Vai, botada nas Botada, é só botada Nada, 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 nada Olha o vem, benção Menino do vem, tá? Vem com o Elby, vem Vem comigo, vem Bate seu estrondo De novo, né camarada? Vai, vai Doze horas no motel E ela querendo mais Viciou, achou gostoso Pirulito do pai E descendo ela contrai Subindo ela contrai E quando ela contrai Vai no colo do pai Descendo ela contrai E quando ela contrai E quando ela contrai Vai no colo do pai E é só botada nela E é só botada nela E é só botada nela Vai, botada nas cadelas E é só botada nela E é só botada nela E é só botada nela Vai, botada nas Botada, é só botada É só botada, nada, nada É só botada, é só botada É só botar da nada, é só botar da nada É só botar da nada, é só botar da nada É só botar da nada, é só botar da nada É só botar da nada, é só botar da nada É só botar da nada, é só botar da nada É só botar da nada, é só botar da nada É só botar da nada, é só botar da nada É só botar da nada, é só botar da nada É só botar da nada É só botar da nada, é só botar da nada É só botar da nada É só botar da nada, é só botar da nada É só botar da nada, é só botar da nada Vem comigo, vem, vem com Elvis, e aí cabelinho Vai, pra toda novinha presente, mais ou menos Vai, bom dia, tudo bem com você, como vai? Hoje eu quero te ver, brota mais tarde Vou ficar te esperando, não demora Que eu não tô aguentando A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha novinha É cachorra de muita putaria A noite toda clareando o dia É eu e ela e minha novinha É cachorra de muita putaria É eu e ela e minha novinha É cachorra de muita putaria Hoje acordei com a vontade tão grande De vir sabotando, votando em você Hoje acordei com a vontade tão grande De vir sabotando em você Oh 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 Todo dia, tudo bem com você, como vai? Hoje eu quero te ver, brota mais tarde Vou ficar te esperando, não demora Que eu não tô aguentando A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha novinha É cachorrada e muita putaria A noite toda clareando o dia É eu e ela e minha novinha É cachorrada e muita putaria É eu e ela e minha novinha É cachorrada e muita putaria Hoje acordei com a vontade tão grande De vir só botando, botando em você Hoje acordei com a vontade tão grande De vir só botando em você Mulher vem fudir Mulher vem fudir Vem fudir Eu muito louco de skunk Ela na brisa da bala Curtindo um brega funk Com esse ritmo que estrala Aí o DJ solta esse bagulho diferente E aí brisola E aí bate dois tronda Que deixa as mina maluca E muito envolvente O clima fica quente Ela se descontrola E começa a jogar A bundinha na piroca Na piroca Na piroca Então se joga na piroca Mistiga ela provoca Olha só o que ela faz Mistiga ela provoca Olha só o que ela faz Vem, vai, vem, vai Não para novinha Mexe essa bundinha Dá uma quebradinha E se joga pro pai Vem, vai, vem, vai Na reboladinha Se joga novinha Aquece a bundinha Na pica do pai Vem, vai, vem, vai Não para novinha Mexe essa bundinha Dá uma quebradinha E se joga pro pai Vem comigo Vem, vem, vem Pode vir, tá? Faz um ano carinha, né? Bate dois tronda Pode vir, tá? Eu muito louco de skunk Ela na brisada Bala curtindo um brega funk Com esse ritmo que estrala Aí o DJ solta Esse bagulho diferente E aí brisola E aí bate dois tronda Que deixa as mina maluca E muito envolvente O clima, o clima fica quente Ela se descontrola E começa a jogar A bundinha Na, 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 piroca Na, 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 piroca Na, 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 piroca Na, piroca, na, piroca Então se joga na piroca Mistiga, ela provoca Olha só o que ela faz Mistiga, ela provoca Olha só o que ela faz Vem, vai, vem, vai Não para novinha Mexe essa bundinha Dá uma quebradinha E se joga pro pai Vem, vai, vem, vai Na reboladinha Se joga novinha Ataque essa bundinha Na pica do pai Vai, vai, vai Não para novinha Mexe essa bundinha Dá uma quebradinha E se joga pro pai Vai, vai, vai Vem comigo, vem Vem com o Elvis É, mais ou menos Tá ligado, né? Aí Isso envolve coisa maluca Coisa noite é seu estresse Viaja na de Patrícia Mas gosta das periga Vai, vai Calcaia, calcaia, ela desce Vai, vai, calcaia, calcaia, ela desce Vai, calcaia, calcaia, ela desce Vai, vai, calcaia, calcaia, ela desce Então aqui na dia Vai mexe a bundinha Dá uma segurada E agora tu desce Desce, 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 desce No calcaia, ela desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce No calcaia, ela desce, 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 desce Vem com o velho vai Vem comigo vem E se envolve coisa maloca, coisa noite é seu estresse Viaja nas patricias, mas gosta das periga Calcaia ela desce Vem com o Elvis, vai Vem comigo, vem Vem batidão e estromada vai 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 dá um hipronadinha, vai mexe à budinha dar segura e agora tu desce, 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 desce No calcanhar ela desce, 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 vai 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 Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai